Um porteiro percorre quase 600 quilômetros em busca de pistas sobre o paradeiro da mulher e dos filhos sumidos. Desde o último dia 12 de novembro, a vida de Isaac virou de ponta cabeça depois do aniversário do primogênito. A esposa Apoliana sumiu com os dois filhos e o caso é cercado de muito mistério. A reportagem de Leonardo Lara. Os momentos alegres ao lado dos filhos são apenas recordações. Crianças acostumadas com proteção e conforto agora estariam em perigo. Falar que os meninos estavam com fome. Isaac percorreu quase 600 quilômetros de ônibus até São Paulo depois desta pista. O gasto de R$ 57,03 no cartão em uma lanchonete. Foi aí que o homem teve certeza de que Apoliana saiu de Belo Horizonte com as crianças sem avisar ninguém. Oi meninas! Vocês brigaram? Teve algum atrito entre vocês? Não. Não teve. O casamento ia bem? É, ia bem na medida do possível. Não estava nem nenhuma lua de mel, mas estava tranquilo. O que estaria por trás do sumiço um dia depois da festa de aniversário do filho mais velho? Por que Apoliana deixaria para trás uma vida confortável na capital mineira? Ela viajou de surpresa no dia 12 de novembro. A gente já no estralo ficou sabendo que poderia estar aqui, a gente já veio na mesma da hora. Eu mesmo estou com a mesma roupa até agora do dia que eu cheguei e tal, assim, mas é querendo ver logo, né, aquela ansiedade, assim, tirar, saber que se está bem, se alguém acolheu, se está em um abrigo, alguma coisa. O que Isaac descobriu é que os filhos, Joab e Eloá, agora passam necessidade. Como que é para você descobrir que seus filhos dormiram debaixo de uma marquise no frio de São Paulo? É difícil. É difícil, não dá para comer. Porque eles tiveram tudo, tudo que uma criança tem, sim, eles tiveram, né, desde quando nasceram. Nesta longa viagem de Belo Horizonte a São Paulo, o Isaac teve a parceria do irmão, que veio junto para cá para dar todo o suporte. Você nunca imaginou passar por isso, até porque você conhece a sua cunhada, ela sempre foi uma mãe dedicada. Sim, com certeza não, né, é uma situação, assim, bem difícil para a gente. A gente tem que tirar força, assim, a gente não sabe de onde. E a Poliana, ela é bem engarrada com os filhos, protege bem, é uma boa mãe. E, assim, passar por uma situação dessa é coisa que ninguém nunca imagina, né? Poliana, um belino dos reis de 31 anos, faz tratamento psiquiátrico. O diagnóstico é de depressão grave e transtorno delirante. Isaac acredita que a companheira não tem noção do que está fazendo, porque está sem a medicação. Eu acho que ela teve um surto. E hoje ela já está sem a medicação, porque já passou o dia de tomar, né? E sem a medicação, como é que ela fica? Muito confusa, muito confusa. Muito cismada com tudo, com todo mundo. Neste vídeo, Poliana aparece carinhosa e sorridente com os filhos. Oi, meninas! E os pais de vocês, os avós das crianças, como é que estão? Eles tentam mostrar que está forte para a gente, para dar força aqui, mas... Está difícil, assim, está difícil. Parece que, com certeza, arrancaram um pedaço bem grande deles, assim, sabe? Olha, foi exatamente embaixo desta marquise que a Poliana e as crianças passaram uma noite. Só que isso aconteceu de quarta para quinta da semana passada. Então, na segunda noite, ela comemorou com a família o aniversário do filho. E na terça pela manhã, saiu de Belo Horizonte, não se sabe como, vindo para a capital paulista. A gente está em uma avenida bastante movimentada, o fluxo é muito intenso por aqui. Há poucos metros do acesso à estação Tatuapé, do trem e também do metrô. O segurança desta loja confirmou que era a Poliana com as crianças. E um outro detalhe importante. Depois de passar a noite aqui, ela pediu para ir ao banheiro, em uma clínica que fica na outra rua. Lá, algo muito preocupante aconteceu. As crianças reclamaram de fome. A revelação de uma testemunha deixou o Isaac em pânico. O Vigia falou que ele estava chorando, falando com ela que estava com fome. Isso aí, isso aí para mim foi a coisa mais difícil. Joab acabou de completar seis anos. Eluá tem dois. E eles nunca tinham viajado para outro estado. O Isaac e a Valéria eram vizinhos em Belo Horizonte há bastante tempo. Ela se mudou aqui para São Paulo, tem cerca de dez anos. E quando soube do sumiço da Poliana, da Eloá e do Joab, se colocou à disposição do Isaac. E juntos, vocês já percorreram a capital paulista por muito tempo. Por muito tempo. Foram três dias já de busca, né? E mais de doze horas andando. Todas as informações que a gente recebia, a gente ia atrás. Andamos ali o tatuapé inteiro, basicamente, a pé, ali na região. Tatuapé, Sé, Penha, São Mateus, Aricanduva. Todos os lugares que a gente poderia imaginar que ela teria passado, a gente fez a pé. Um boletim de ocorrência foi registrado apontando o desaparecimento de mãe e filhos. Em busca de novas pistas, Isaac pediu para o chefe colocar um saldo extra de 50 reais no cartão que está com Poliana. Mas ela não utilizou mais o benefício desde o dia 13 de novembro, lá na lanchonete da Zona Leste de São Paulo. Com o passar dos dias, o desespero só aumenta. A gente espera o telefone tocar toda hora de alguém dando alguma informação, para a gente ir correndo e acabar logo com esse filme de terror que a gente está vivendo. Tenho muita fé em Deus, sei que Deus está guardando, protegendo todos os três. Nenhum mal aconteceu com eles. Quem quer ser da torcida organizada do Santinha? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.